Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ghost of Tsushima para a Playstation 4 Vamos continuar, né? Basicamente, vamos continuar o que se passou aqui ontem Registros atualizados, ok, eu vou manter Ah, uma nova missão, uma crescente tempestade Encontra-te com a Iuna no templo de Jogaku Está bem Está bem, vamos embora Tenho aqui nada para fazer Há que isso ainda é para apanhar, né? Ok, então isto é pronto Há aqui não há vento Mapa Tenho que ir para trás Já, tenho que ir para aqui Ok, vamos embora Não, é para aqui Não É para aqui Vamos lá passar isto ali pelo outro Por aquele portão, a ver onde é que a gente vai dar Onde é que estamos? Ah, é por aqui, é por aqui então Bora A partida será por aqui Isso, é isso mesmo Não há vento aqui Não há vento aqui Não há vento agora Mas estou aí bem, né? Não há vento, porque não estava a seguir o conto Pois Já, mas é para aqui Aí é bem Isto não há viagens rápidas aqui agora Viagem rápida Ok, então vou fazer uma viagem rápida, men Para aqui mesmo Ah, eu vou fazer uma viagem rápida Ok Como é que é? Sensei, sabe algo da Tomoe? Enquanto aqui estamos Os arqueiros da Tomoe Espalham o caos por toda a ilha Acabaremos com isso, Sensei Prometo Ok, agora vamos fazer uma viagem rápida Ok, dá-se lá o guc para aqui Isso Então vai fazer uma viagem rápida É É Então vai fazer uma viagem rápida Já é ali. É bom ter mais umas mãos a ajudar aqui. Os outros? Estão prontos para te seguir. O Sensei disse-lhes que eras a única pessoa em Tsushima que pode matar o Kahn. Sozinho não posso. Nem sem um plano de ataque. Sabemos que está em Izumi. Com um exército. Temos de lhes descobrir fraquezas. Como passar por eles. E onde encontrar o Kahn. Precisamos de uma vista aérea do sítio. Sei como a conseguir. O escuro cobre-nos se formos agora. Ok. Porto de Izumi. O porto Izumi. Conseguimos ver melhor no farol. Só temos de chegar lá. Sem sermos vistos. Vamos. O que é que temos para aqui? Que quer o Kahn com este sítio? Vai partir para as Ilhas Centrais. Atacá-las como o atacou aqui. É a nossa última hipótese de o travar. Ok. Estas flores. As mesmas que eu uso para fazer o veneno. Os mongóises estiveram a apanhá-las. Para usar contra nós. Será que agimos bem no castelo do teu tio? Arrisquei. E o meu veneno salvou milhares de pessoas. E se matar ainda mais. Temos de travar o Kahn antes que isso aconteça. Tens razão. Temos de o matar. Depressa. E o que está aí a passar? Não podemos entrar pela frente. Mas podemos dar a volta pelo Punhasco. E entrar por trás. Vai à frente. Será que é entrar por ali? Ou por aqui? Ah, foste visto. Não se pode mesmo. Não me podem mesmo ver. Ok. Então não deve ser que... Não podemos entrar pela frente. Mas podemos dar a volta pelo Punhasco. E entrar por trás. Vai à frente. Ok. 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 Adelizinho. Adelizinho. Meu Deus. Adelizinho. 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 Fogo, cara! É pá, fogo, man! Esta tática não está boa. Já começo daqui, ok? Só se tiver que vir por aqui, meu. Estão aqui dois. Caraca! Fogo. Música E aí? Calma! Saca é aérico nessa! Aí no top 2! Vai lá, vai assim lá daí, men! E aí? E aí? E aí? E aí? ... ... Ok, aí treci... Já agora? O que é só? O que é que está nestes barris? Há armas? Flores Veneno Um barril pode matar centenas O cã vai usá-los nas ilhas centrais Não pode sair da ilha Vamos observar o porto de Izumi a partir do farol Vou atrás Deixa-o estar ali Eu quero vir aqui em cima primeiro Olhe para as ondas Isto me dizes? Vem aí uma tempestade Isso podia beneficiar-nos Para já vou deixar o farol apagado Para garantir que os mongóis não o usam quando vier a tempestade Reascende-se assim que desaparecerem Vamos lá ver o porto Aqui Vamos ver o plano de ataque Ok, para lá Aquele serro dá-nos vista para a frota dos mongóis Imagina o que faríamos aos barcos deles se tivéssemos um achas Os mongóis deixaram aquela zona vazia Muito exposta É indefensável Mas é um bom sítio para uma emboscada Podemos pôr arqueiros ali Forçamos os mongóis a lutar no clima? Ah, o Cotu enviaria cavaleiros para nos frontear Vês como os pássaros circulam? Parecem ter medo de algo que aí vem A tempestade Preparam-se para procurar abrigo em terra A propriedade do mestre do porto O Cã deve ter ficado com ela Perto do Cais E da frota dele Faz sentido Ok O Cã está prestes a ir para as ilhas centrais Com barcos cheios de homens Explosivos E o meu veneno Se não o pararmos aqui O chogunato cairá A tempestade é a chave para o vencer Quando vier O Cã terá de abrigar a frota na baía Atacamos aí Destruímos os barcos E tudo o que lá estiver Precisamos de armas mongóis Tarefa simples para uma ladra E precisamos de lutadores Uma pequena força pode distraí-los Enquanto eu vou ao porto de Izumi E mato o Cã Pode funcionar Vamos voltar a jogar cu e preparar-nos Ok Bora lá então Ok O ataque está planeado Bem e agora Fala com a Yuna no templo de Também se já está Não Espera está aqui Um passarolo Para atrás dele primeiro Até ali Ok O que é que temos aqui Guarda da ilha Ok Bora lá então Falar com a Yuna Olha temos aqui Updates Precisa de uma bolsa Ou de uma aljava nova Tenho bens De todo tipo Armas de disparo rápido Bomba aderente Uma excelente escolha Foi? Ah já não tenho mais nada Ah Adeus Porta de bem Volte Volte Tem aqui mais qualquer coisa Preciso Catana Bora A sua espada está pronta Que espetáculo Pronto Já tenho aqui uma espada melhor A sua espada Proteste-nos a todos Os cá me abençoaram-me hoje Ora Estão a acontecer coisas horríveis Nas estradas de Sago Senhor Os mongóis são bons A usar o terror Para controlar pessoas Foi mais do que isso Vi-os enforcar um homem Nas árvores Enquanto o pai dele Assistia Ainda ouço Os gritos do pai Não os vou deixar Fazer mal a mais ninguém Ok Esta é mais uma missão secundária Então Não mostra Ah Aí é a fatela Bem Ainda está aqui Oi Está aqui um presente Agora descubro Que há um marcador Atendendo a espada Fúria de Nasu Babá Espírito Venerável Troféu Conquistado Olha Esperemos que só o faça Porque não tem Escova Vamos lá ver Viagem de bonica Para um guerreiro temível Ok Usada por guerreiros Que merecem respeito É por causa do bigode Não Olha O outro eu curto Fúria de Nasu Babá Já Vou usar este Tenho boas notícias Tenho boas notícias Está aqui outro pássaro meu Como vão Como vão os planos O Kenji descobriu onde podemos roubar o Hachas Vou lá agora É um bom começo Mas preciso de mais gente Não O meu tio também quer ver o Khan morto Ele junta-se ao ataque Vai-te pôr na prisão Vou deixar-lhe uma nota Nos seus aposentos Num castelo cheio de samurais Desapareço antes de darem por mim Ui Coração do Gito Pronto Espero que o meu tio leia Não vou deixar-te ir sem um bom cavalo Não posso substituir o que perdeste Mas experimenta um destes Um de quais? Espera aí que está aqui Com previsões É este Este cavalo malhado Acompanhar-te há durante toda a tua aventura Cavalo malhado Espera agora não Cavalo preto Não E este Castanho magro Não, eu quero o malhado Sim Pronto Está tudo bem Sou teu amigo Que nome é que lhe vais dar? KZ Não, confiança agora Nobu Um companheiro leal Sim Boa escolha Como vais entrar no castelo do teu tio? Pela porta Pela porta E ainda me lembro dos caminhos secretos daquelas velhas muralhas Nem quando era miúdo O senhor Shimura me conseguia conter Entra no castelo Shimura pelo norte Mas antes de entrar pelo norte Vamos, Nobu Espera aí Estava aqui um pássaro meu Senhor, por favor, ajude-te É pá, já vou É pá, já vou É, deixa eu me ir atrás deste pássaro Posso ajudá-lo, Sam? Não, não posso Agora não posso, velho Não estou seguindo o pássaro Mas o pássaro foi para onde? Ah, está ali Tem que ter que ir lá acima O pássaro está ali Ah, queres que eu vá para ali? Agora eu vou, man Ei, estás a andar a boda rápido, man Assim não consigo acompanhar Qualquer coisa para aqui Presta, Nobu Não, não posso Não, não posso Eu estou aqui Ah, confronto, anda cá Eu gostava de saber para onde foi o pássaro, meu Eu gostava de saber Não posso Não posso Eu gostava de saber 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 Eu não sei se o pássaro vai para aqui Para algum sítio, para aqui Para algum sítio, para aqui Mapa Já, aqui não mostra Já, eu vou fazer uma viagem rápida Será que dá para vir para aqui? Não, claro, eu vou fazer uma viagem rápida, não sei se o pássaro, não dá para vir por aqui Eu vou por aqui Ok És um bom cavalo, Nobu Um bom cavalo Nobu Está por aqui? Não É para aqui Exatamente, É para aqui Ok Jim Por que é que fugiste? Queria apanhar uma enguia para o jantar Planeavas apanhá-la só com as mãos? O Ryuzo disse que se ia livrar de mim logo que tivesse um filho seu Jim, vem cá Ele está enganado O caminho em frente pode durar uma vida Mas vou percorrê-lo contigo Sempre Entra no castelo pelo norte Ok, o norte é por ali Já estou a ver onde é que eu vou ter que subir Não vou-me estar a olhar para o cunhasco Estão em máfias Mais faria que da última vez Cuidado, fantasma Os samurais estão à sua procura Bem, bora lá Não há de ser nada Não há de ser nada Se atacar os guardas Provo ser o monstro que acham que sou Ok Entra discretamente nos aposentos do Sr. Shimura Olha o que eu fiz a olhar Não há nada aqui Não há nada aqui Bom, não Não há nada aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma! Está aí alguém? Puxa! Ali! É ele! Ali está ele! Ah, caraças, pá! Também não está aqui nada para um gajo te esconder, meu! Agora? Ah, posso ir por aqui! O que é que me estava a ver? Já nem ninguém! Tchau! 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 E aí, não pode ser por aqui, hein, meu? Ah, fogo, caraças! Não estou a conseguir encontrar o melhor caminho, men. Ok. Não é para aqui, meu. E aí? Tem que ser para aqui? E aí? Boa! O que é isso? Posso usar o meu gancho debaixo da ponte ou arranjar uma forma de não ser visto? Calma, 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 calma. Até o gajo não chegou ali, meu! Ah, fogo! Ok. O jogo meteu-nos aqui. Acho que estão por aqui, pronto. Não há nada, não é? Ah, tá, mano. Isso. Muito bem. Está tudo em ordem. Podem seguir. Ok. Só que somos pergator. Lembras-me que a senhora era uma parte? Vem-nos agora sempre agora. Vem-nos agora. E os outros os são. Vem-nos agora. E as pessoas de cada vez mais, não vai-nos. Ela era a única esperança em teu lugar. Não vai-nos agora. Não vai-nos agora. Vem-nos agora. Olá, Salvador. Ah... Porém sei que a pescar minha carroça. Quem sabe o que poderíamos trazer. Nunca faria mal ao Sr. Shimura! Eu também não. Mas as coisas são assim. Ah! Mas não é aqui. Primeiro que o que o senhor faz? Apenas as pessoas passaram. No entorno do seu lugar, não é? Apenas as pessoas passaram em vão. Apenas as pessoas passaram. Puxa, pode! Ah, aqui foi para onde eu estive Agora tenho que ir para onde eu estarei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri